Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, agora esse canal Nerd Act Você que não vai ser de bem-vindo já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho E bora lá pra mais um vídeo, galera, esse vídeo tá sendo gravado na sexta Mas eu vou tá trazendo aqui pro canal só no sábado à tarde Depois do horário de almoço, mais ou menos, só pra uma, duas horas Ainda vou ver que horário que eu vou lançar, vou programar pra lançar Então galera, eu vou tá trazendo Iron Monster que lançou Galera, lançou, foi ontem no caso, é, foi ontem, dia 28, eu tô perdido nas datas aí Lançou dia 28 ontem, no caso vocês vão tá vendo, vai ser antes de ontem Porque vocês vão tá vendo no dia 20 Rap do bem daí, Supremacia Alienígena, Sou Supremo, Iron Monster, já dá aquele like Se inscreve, não, já sou inscrito, já dá aquele like só Ativar o sininho já tá tudo ativado, certinho aí, bora lá Rap Supremacia Alienígena vai ter, Sou Supremo Então vai ter os personagens do Supremo, lá, Macaco Aranha Supremo Enormossau Supremo, só os brabo aí, galera Vou tá trazendo esse vídeo, lançando aí no sábado E à tarde, é porque eu tive que sair no sábado Mas à tarde vou tá trazendo vídeo novo Vou tá em casa, que sábado eu vou sair de manhã Vou vim só meio que lá, faz três horas Assim que chegar, tiver música nova, vou gravar pra vocês Então, bora lá, dez minutos, não enrolar muito E play, play Vou ver se tá melhor aqui do Força Alienígena Partiu um Sol Supremo Ah, bastante galera, parece aí Malvo e Alec Cadê o da Gwen? Só faltou o da Gwen É nosso amigo, só enlouqueceu Vou culpar, mina, não posso ter medo Deixa eu ir pra lá, pois o Kevin é meu Vou fazer o meu próprio jogo Ó Vá, com certeza Vamos lá E vai, com certeza Vamos lá Vá, com certeza O que é o suporte? Ó É como nem pessoal Vá, com certeza Vá, com certeza É como eu vou fazer mano, o gel dele é tão frio que queima e o look? mano, ele ficou um design mais louco ele e o freage nossa, mano, arrepiando essa série mano, arrepiando nossa, a cena dele com aguenta tô dando bem o arco da hora que o Kevin ficou do mal lá porque ele absorveu o poder do bem de novo né, ele se enlouqueceu olha o King Kong aí mano, ele já era um mais forte não, o mais forte, não, ele não é mais forte porque tem o Alan X ele é um mais forte da forma suprema, mano o que mais forte importa a pista? ele ou o Enorma O Saura? hum 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 A mente está tão louco. O que é isso? Não, 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 não Olha só foi doido menino. Mano, tá aumentando a qualidade, tá melhor do que os primeiros e os dois lá. Parte 2, 1 milhão em 1 Otaku Derp, da edição Iron Master No canal do Iron Master, logo vai 300k O Otaku da Suprema, parte 2, 1 milhão em 1 O paixão é um pouco, tá meio alto pra mim Sabem o nome de quem pode ser um milhão em 1 Mas pode com você, mano, mano, eu sou o de Xôrish Nas neles frios ou até nos queixos Certeza que uma nota pra peixe Mano, eu vou te acolher O que eu quero quiser minha casa Se você acaba com a sua raça Podem me chamar de sua ameaça O Otaku, você não pode me deter Na água, vou te vender Mano, que louca essa coisa A levada, mano Pode machucar a minha Eu sou um pataruga Mas eu sei que vai se esconder Se esconder Não pode usar Essa é a prova de mana, filho Pois você já tá na mira Vai perder pra tanta gira E os seres mais poderosos da mana aí nesse mundo É uma dessas espécies É a prova de magia Vocês lembram daquela dimensão lá Que entrou a Gwen e a Imperatrix lá? É uma dessas espécies É uma das espécies E um flex o nome de quem pode ser um cara desistir a edição tá muito boa terremoto, eu to fazendo um terremoto um cara desistir o nome de quem pode ser um cara desistir o nome de quem pode ser um cara desistir o nome de quem pode ser um cara desistir o nome de quem pode ser um cara desistir já deixa o like, compartilha, se inscreve e falou!